Eu vim pedir a ajuda de vocês em relação a doadores de sangue. Porque os hemocomponentes, eles têm prazo de variedades. Então, a gente não consegue ter eles durante muito tempo no nosso estoque. A doação, ela é muito simples. Ela é realizada na Emoninas de Passos. A Prefeitura disponibiliza um transporte que sai daqui da porta da fronte da casa toda quinta-feira, às 7 horas da manhã. Pra fazer o agendamento, pode ser pelo site de Emoninas, para ir de carro próprio, ou se quiser ir conosco no ônibus, é só fazer o agendamento pelo 3539-318, que é o telefone aqui da agência transfusional. A doação, ela pode ser feita com pessoas que tenham bom estado de saúde, pesam acima de 50 quilos, não tenha tido hepatite após os 10 anos, não tenha nenhuma comorbidade e se estiver fazendo uso de algum medicamento, é só comunicar a gente que a gente vai conferir se você pode fazer a doação ou não. Então, eu venho pedir a ajuda de vocês, pra vocês possam estar nos ajudando, ajudando o pessoal, porque o estoque está bem crítico. Muito obrigada.